Oração para acalmar o coração e aumentar a sua fé. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a nossa oração diária no canal Orações de Cura. Nosso coração se une em uma prece especial para acalmar nossas almas inquietas e fortalecer nossa fé inabalável no Senhor. Em um mundo repleto de turbulências e incertezas, é natural que nosso coração se agite e nossa fé seja testada. Mas lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus está sempre a seu lado, pronto para acalmar suas tempestades interiores e renovar sua confiança nele. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de convidá-lo a compartilhar conosco, nos comentários, aquilo que está inquietando seu coração hoje. Que pedido especial você gostaria de fazer para fortalecer a sua fé? Saiba que estaremos unidos em oração por cada uma de suas necessidades, confiando plenamente no poder transformador de Deus. Se preferir, você pode fazer seu pedido em silêncio em seu coração. E não se esqueça de deixar seu amém nos comentários, para potencializar a realização do seu desejo e a manifestação da graça divina em sua vida. Agora vamos nos preparar para este momento sagrado de conexão com o Pai Celestial. Respire fundo, acalme seu coração e abra sua alma para receber as bênçãos que Deus tem reservado para você. Vamos orar juntos, com fé e amor no coração. Oremos. Amado Pai Celestial Deus de infinita bondade, acalme as tempestades em nossos corações. Assim como acalmaste as águas agitadas para teus discípulos, pedimos que acalmes as ondas de preocupação e ansiedade em nossas vidas. Que Tua paz guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Pai misericordioso, fortalece nossa fé. Quando nos sentirmos fracos e vacilantes, lembra-nos de Teu amor incondicional e de Tuas promessas eternas. Que possamos, como grãos de mostarda, ver nossa fé crescer e se tornar inabalável, capaz de mover montanhas em nossas vidas. Senhor, renove em nós a confiança em Teus planos perfeitos. Ajuda-nos a entregar a Ti todas as nossas preocupações, sabendo que Tu cuidas de nós. Que possamos descansar na certeza de que mesmo quando não compreendemos o caminho, Tu estás no controle. Espírito Santo, consola-nos e guia-nos. Enche-nos com Tua presença reconfortante, para que possamos sentir Teu amor em cada momento. Que nossa fé seja fortalecida a cada dia, permitindo-nos caminhar confiantes, sabendo que Tu estás sempre conosco. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Querido irmão, querida irmã, que esta oração tenha tocado profundamente seu coração e renovado sua fé no amor infinito de Deus. Lembre-se sempre de que o Senhor está ao seu lado, pronto para acalmar suas tempestades e fortalecer sua confiança nele. Carregue consigo a paz que só o nosso Senhor pode oferecer e permita que ela guie os seus passos ao longo do dia de hoje e sempre. Que sua fé cresça a cada momento, tornando-se um farol de esperança em meio às adversidades da vida. Se esta oração tocou o seu coração e você deseja continuar recebendo bênçãos diárias como esta, convido você a se inscrever em nosso canal Orações de Cura e ativar as notificações. Sua inscrição é muito importante, pois nos ajuda a levar a palavra de Deus e o conforto da oração a cada vez mais pessoas que possam estar precisando neste momento. Ajude-nos também a espalhar a mensagem divina. Compartilhe esta oração com seus amigos e familiares, para que mais corações possam ser tocados e mais almas possam encontrar paz e fortalecimento na fé. Amanhã estarei aqui novamente com mais uma oração especial para abençoar o seu dia e a sua vida. Aguardo você para rezarmos juntos e continuarmos nossa jornada de fé. Que o Espírito Santo te guie em todos os momentos, enchendo o seu coração de paz e fortalecendo sua fé a cada passo. Fique com Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, e que suas bênçãos te acompanhem sempre. Amém. Amém.